Ei! 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 Showtime Collection Mega Skill Ei! Olhei, 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 olhei pra minha cara Olhei, 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 olhei pra minha cara Olhei, 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 olhei pra minha banda Eu não tô preocupado, eu não tô preocupado Olhei, 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 olhei pra minha cara Olhei, 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 olhei pra minha cara Olhei, 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 olhei pra minha banda Não vejo motivo de espanto, não vejo motivo de espanto Andei calado durante algum tempo People pensou que eu saí do game Sou meu governo por meio a minha tropa E tô decidido a fazer o meu cash Rap talento tem mal pra morrer Os mais armados andam meio mortos Eu tô tão vivo que sinto a morrer Metade dos rappers que andam no trono Rap tá big e eu falo memo Vou ser lenda no game, tô tipo Nelo Visão de águia, meu big é Nelo Vou criar meu legado, tô tipo Nelo Sócio direito do rap que canto Braço direito da minha life Vou tornar esse meu rap moderno Não vão perceber as minhas vibes Rap angulano, perdoe o meio foco Metade das letras não valem tropos Eu não daria resposta nenhuma se o bife viesse de um desses moços Que dizem que são bandidos Mas ligaram a pedir desculpas a DBC Pra mim não valem metade daquilo que valem os miúdos da DBC Olhei, 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 olhei pra minha cara Olhei, 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 olhei pra minha cara Olhei, 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 olhei pra minha banda Eu não tô preocupado, eu não tô preocupado Olhei, 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 olhei pra minha cara Olhei, 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 olhei pra minha cara Olhei, 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 olhei pra minha banda Não vejo motivo de espanto, não vejo motivo de espanto Tipo Cota, Miala, saí da touca Chapão na minha cara, fechei a boca Se são inimigos, nem abro a boca Vocês vão morrer pelas vossas bocas Tô tão vacinado que sei que é mentira Que o rap angular não foi dominado Hoje eu vejo com a força suprema o calibre do rap Que eu já vi com os calibrados Por isso é que são só momentos Já vi Army Squad melhor do que isso Num ano normal do Sandokan Nenhum nova escola mandava-lhe um bife Olhei pra minha cara Não tô preocupado e nem tenho motivos Liberdade rara Foi bem aproveitada pelo prodígio Mesmo ficando anos sem rimar Rimo mais do que esses rappers arrimarem Mesmo quando brinco rimo mais Eu devo voltar para de rimar Por isso é que eu andei na beca Tipo Cangamba no início do ano E faço limpeza no rap E nem o J-Lo no governo angolano Olhei, 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 olhei pra minha cara Olhei, 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 olhei pra minha cara Olhei, 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 olhei pra minha banda Não vejo motivos de espanto 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 Não vejo motivos de espanto